Prepare-se para uma aventura culinária hilária ao fazer sua própria torta holandesa. Imagine que você é um grande chefe na cozinha, mas com um toque de comédia típica do noticioso nacional. Vamos lá! Primeiro, você precisa montar seu time de cozinha. Seu cachorro poderá ser o crítico gastronômico, seu gato pode ser o chefe Pantzer, embora possa acabar dormindo no meio do processo, e, finalmente, você, o chefe magnânimo, estará liberando a operação. Começamos com os ingredientes. Ajude seu cachorro a lamber as migalhas dos biscoitos mais zen enquanto você os esmaga com vigor até transformá-los em uma bela farofa. Misture com manteiga derretida e forre o fundo de uma forma com fundo removível. Talvez seu cachorro tente roubar uma migalhinha, mas tudo bem, ele está em treinamento gastronômico. Agora, enquanto espera a massa endurecer na geladeira, é hora de brincar de cientista maluco, creme de leite batido, açúcar, essência de baunilha e crentiz. Esse é o momento em que o gato, de repente, acorda do seu sono profundo, já que ouviu o barulho da batedeira e pensa que é a nova rave da cozinha. Com a base de biscoito pronta, espalhe o delicioso creme branco sobre ela. Não espalhe muito, lembre-se de que a estética conta a ponto. Talvez uma lambida estratégica do cachorro-chefe possa ajudá-lo a nivelar a superfície. Para a cobertura, derreta chocolate misturado com creme de leite. Pense nisso como arte moderna derramada, seja ousado, seja criativo. Você é o Picasso das sobremesas. Coloque na geladeira por umas horas, tempo para ver uma série de televisão ou tirar um cochilo ao lado do chefe gato. Depois de saber que a obra-prima está pronta, está na hora da cerimônia de degustação. Seu público é crítico, o cachorro está pronto para devorar sua fatia, o gato olha com indiferença elitista, mas você sabe que é apenas fachada. Independente das caras e bocas, seu esforço resultou na famosa torta holandesa, digna de aplausos, risadas, e claro, muitos HMMMM. Parabéns, chefe! Veja a receita na descrição se precisar. Obrigado por acompanhar o canal Arroba Salgo é Doce. Deixe seu like e se inscreva.